A CIDADE NO BRASIL E que cumprimente o público, Domício Barros Luciano Mendes Wagner Gomes O coordenador de arbitragem, André Marola A quem eu peço que venha para a primeira luta E na mesa, o internacional árbitro do UFC, Mário Yamazaki Senhoras e senhores, vamos então à primeira luta Luta preliminar que acontece na categoria 80 quilos E quem vem para o canto azul é Augusto César A CIDADE NO BRASIL Corri para mim no mar, fui atrás do que disse Sabia só assim, podia ser feliz Não quero ser feliz, quem não quer ser feliz? Me disse, então é preciso chegar em algum lugar Ter algo bom para comer e algum lugar para se morar Satisfeito então? Eu faço a presa para os irmãos Consciente, pé no chão Daqui nada se leva, de coração eu faço a presa Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Sangue bom Sempre sonhei em fazer o som que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar Ver a garota sorrir A galera pular A brindade me chamar Que lindo está E para enfrentá-lo Render Júnior Sem não me faça forte Para poder continuar A luta é minha vida Não me deixe fraquejar Me guie onde eu for Me livre do perigo Do meu caminho Afaste o inimigo Vejo vários por aí Querendo minha derrota Serpentes venenosas Na maldade em minha bota Sem terror Eu sou protegido por Deus Se ele é por mim Quem será contra os seus? Deus Me faça forte a todo instante Para que eu possa ir mais adiante Quero ser rocha Para suportar a dor E assim como Gandhi Difundir o amor Quero poder vencer O que é difícil E nem Ser um escravo do vício Nunca mais me aliar ao desespero Me faça em verdade Até a morte Um guerreiro Me dê equilíbrio Na dificuldade Me dê ânimo Na adversidade Que eu seja cabuloso Para ignorar o ódio Humilde no limite Para subir até o pódio Chuva de bênçãos No dia da vitória Me faça forte No revés Na glória Minha luz vem do céu Meu Deus é bom Justiça Olho por olho Não vira não Peço que espere de Deus A solução Seja convicto Em sua oração Irmão Pare de andar na contramão Na vida Pra tudo Tem uma solução Saída Na essência Na palavra Relato o que senti A fé não se explica Mas pura Porque eu já vi A base é que sem isso Tudo é em vão Então Sem Deus não existe salvação China É isso mesmo Deus é o maior e supremo Tamo junto Vamos então Senhoras e senhores A apresentação oficial Dos lutadores Que tem No canto azul Da cidade de Brasília Da Academia Grace Barra Praticante de Jiu Jitsu Muay Thai e Boxe Estreando em eventos De MMA 1 metro e 71 de altura 25 anos Augusto Cesar Seu adversário No canto vermelho Da cidade de Brasília Da Academia Constrictor Team Também praticante de Jiu Jitsu Muay Thai e Boxe E também estreando 1 metro e 78 de altura 25 anos Rande Jiu Júnior Jiu Júnior Accesse Vem Jiu Júnior Jiu Júnior 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 Boa noite. 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 O que é isso? O que é isso?